Aí galera, saiu a versão iOS do Munçomano Game! Vocês pediram, vocês aclamaram, Munçomano, eu quero a versão pra iOS, e a versão pra iOS, pro meu iPhonezinho, eu quero jogar Munçomano Game! Saiu! Então, muito fácil pra você baixar! Aqui nesse link na descrição, o primeiro link na descrição, você clica e instala no seu celular. iOS com Munçomano Game agora! Pare de chorar e baixe agora, maluco! No primeiro link na descrição, show de bola, firmeza, é nóis! Vamos bombar esse jogo aí galera! Pô, tô pensando em várias loucuras aqui, eu e o Fernando Sá, tô pensando em várias coisas muito loucas pra colocar nesse jogo. Novos transportes, novos mapas, novas fases, vilões, muita coisa, muita coisa mesmo! Então, vamos fortalecer que eu ganhei o Munçomano e vamos fazer esse jogo bombar cada vez mais e dominar o mundo, salvando as matifas! Firmeza! Baixe aqui agora, no seu iPhone ou tablet, Munçomano Game para iOS! Firmeza, é nóis! Uuuuh! Aviso rápido só, só pra vocês ficarem ligadinhos que saiu a versão aí, beleza? Até a próxima! Mais um Munçomvlog... Munçomvlog! Mais um Munçomvlog no ar! Eu não sei falar aí, então eu vou deixar assim mesmo porque eu não vou editar! Tchau!